Capítulo número 33 Ao longe comecei a ouvir a música Baby One More Time, da Britney Spears E da sala apareceu Alice, vestida de colegial, a dançar Pelo menos tentava Oh fuck! Ela olhou para mim com um ar provocante, achar que aquilo me excitava Não, não me excite a foder colegiais, ainda sou demasiado novo para ter essa fantasia Tenho 16 anos, se eu quiser, vou de mesmo uma, sem ter de imaginar que uma colegial se veste com roupa de cheerleader Fiquei preocupado Como é que eu teria vontade de a foder se ela continuasse a fazer aquilo? Não parava de olhar para Alice, a pensar que era bastante patético tudo o que acontecia à minha frente Começou a roçar-se do meu corpo e essa foi a altura em que finalmente percebi a importância das aulas de matemática Fiz contas Faltavam 3 minutos e 5 segundos para a música acabar Provavelmente bastante traumatizantes para o resto da minha vida O mais certo era nunca mais ter uma fantasia com colegiais, nem mesmo com 50 anos Gostaste? Perguntou-me orgulhosa do seu espetáculo Sim É óbvio que não Anda ter aulas de pole dancing Eu e as minhas amigas estamos a libertar a puta cá dentro de nós Oh fuck, espero não chegar aos 40 Fomos para o quarto e fodemos, muito Não porque eu estivesse motivado, apenas porque não me consegui vir Alice dizia para eu a chamar de Svetlana Sou uma stripper e vim da Ucrânia, estás a gostar de me foder? Perguntou com um sotaque que supostamente imitava uma ucraniana a falar português Eu dizia que sim a tudo Agora sou secretário e fode o meu patrão Bitch, please Expressão usada quando alguém diz uma coisa absurda, equivale a ganhar juízo Os clichês iam sucedendo Fingir que era amante do ex-marido e citava a Alice Svetlana Ela gritava, tinha vários orgasmos, ou pelo menos dava a entender que os tinha Provavelmente também fantasiava em ser uma cantora de ópera Atriz porno nos tempos livres, SMS O Ambrósio veio buscar-me, fui embora No meu bolso mais um presente, 150 euros Já dava para ir à Espanha E fomos Eu, o Diogo, o João e a Isabela A Sari ia ficar em casa Vou ser uma blogger de moda famosa Tenho que dedicar todo o meu tempo aos 6 asteriscos Título do blog da Sara Não, ele ia ficar em casa para que nós não víssemos Que não comia e o que comia era vomitado de seguida Até poucos dias antes de irmos para o Loré Apenas eu e o Diogo sabíamos da nossa atividade Só que Diogo estava tão orgulhoso em ser o capicilho do cartel da Lapa Que não resistiu em contar ao João, à Sara e à Isabela O que andamos a fazer nos últimos meses O João e a Isabela quiseram ser membros do cartel Eram os nossos soldados Queriam sentir a adrenalina Queriam ir a Loré Queriam embebedar-se e tomar umas pastilhas Fomos De autocarro Estava desejoso de chegar aos 18 anos e comprar um carro Os meus pais não me conseguiam dar Mas provavelmente a Teresa oferecer-me-ia Um e em segunda mão se lhe pedisse com jeito Ou seja Se ele continuasse a fodê-la bem E se em cerca de 2 anos dela não ficasse horrorosa Ao ponto de ser impossível fodê-la Até lá começaria a treinar o pedido Uma moto Estava farto de andar de transportes públicos Optámos por não ir num dos autocarros alugados de propósito Para levar os estudantes Sabíamos que esses eram quase sempre parados pela polícia Que com queis revistavam as malas à procura de droga As nossas várias mochilas e malas estavam cheias Apanhámos caminhonete até Barcelona E daí outro até Loré Salta, salta, salta Mal chegámos ao nosso quarto em Loré Ouvimos um coro de pessoas a dizer isto Talvez fosse um pai incentivar o seu filho a saltar para a piscina Não liguei muito ao termo Momento familiar Eu não gostava de erva Ao contrário das pastilhas Aquilo adormeceu o meu cérebro E sentia-me a ter o raciocínio de formiga E daquelas mais pequenas Durante a viagem Numa estação de serviço Saímos e enfiámos-nos na casa de banho Para experimentar o nosso produto Nunca o fizermos Não queríamos desperdiçar nada E se for uma porcaria? Perguntou a Isabel momentos antes dessa paragem Estás a falar do quê? Perguntou o Diogo quase ofendido Suspeitando do que ela se referia Dar vossa erva Dez palavrões depois Achámos por bem fazer um teste ao produto na casa de banho É bastante boa Disseram eles que eram mais especialistas no assunto do que eu Como não tinha por hábito fumar O meu cérebro ficou empapado E por isso quando cheguei ao nosso apartamento Estava com uma gigantesca mosca Moca E não percebi o que o salta, salta, salta Realmente significava Venham ver depressa Disse João entusiasmado no terraço Salta, salta Eles os três participaram de imediato no couro E eu só aí percebi o que se passava Duas varandas abaixo da noça Encontrava-se um rapaz em tronco nu Em cima da proteção a ganhar coragem Para melhor olhar para dentro da piscina Lá em baixo Amigos conhecidos e anónimos Batiam palmas Poucas Porque as mãos estavam ocupadas A filmarem com os telemóveis Mas compensavam Gritando muito para que ele saltasse E quem sabe morresse esborrachado Salta, salta E saltou E acertou na água O Balcaning Salto arriscado e muito perigoso De uma varanda Bastante alta para dentro de uma piscina Correra bem Aqueles seriam os primeiros miúdos A quem venderíamos a nossa erva Pelo menos foi o que o Diogo disse Malveu aquilo Eles estão bezanos Compram qualquer coisa Isabel, vejo o teu fato de bem E vai lá falar com eles Ordenou Representando o seu papel de narcotraficante Ela olhou para nós Riu-se de forma nervosa Deu dois golos na garrafa de vodka Que comprámos minutos antes No mini mercado Perto do apartamento E foi Como líderes do cartel Eu e o Diogo Ficámos na varanda A observar a nossa recruta O João foi com ela Estando por perto Caso lhe acontecesse alguma coisa Ele estava a ficar grande Por causa do rugby Daria um bom segurança Para a nossa operação Isabel foi rápida e eficaz Tenho a certeza Que o curto biquíni rosa E as mamas grandes ajudaram Vendeu ali À beira da piscina Um saco em pouco mais De dois minutos Até a um grupo Que estava a fazer planking Ficar deitado De cara para baixo Braços junto ao corpo Imóvel Normalmente em locais Pouco usuais Em cima do muro Que dava para a rua Ela conseguiu convencer A trocar em euros Por erva Os dois regressaram ao apartamento E o Diogo foi a correr Na direção deles Sol já-se Meus putos Vocês são os maiores Chocámos uns nos outros E fomos beber Eu água Porque queriam ter uma pastilha Eles álcool Porque tinham alguma coca Que cheiraram A partir daí Esses cinco dias em Espanha Foram uma mistura de drogas Álcool Comércio de erva E sexo Para mim As horas e os acontecimentos Misturaram-se uns nos outros E não os consigo ordenar Por ordem cronológica Piscina Praia Bares Neones Erva Música Alta Discotecas Pup tours Happy hours Dois em um Dois de cabeça Ressaca Pessoas a fuderem nas varandas Com uma espancadaria Sangue Incêndio No hotel Não Afinal Alguém fizeram disparar Os alarmes Pelagoso Sempre com os nossos óculos De sol de aros coloridos Dia e noite Metemos conversa com miúdos Dizíamos ter erva No final dos primeiros três dias Despachámos o material todo Éramos empresários de sucesso Comumorámos intensamente Como sempre ouvíamos A vinda são dois dias Mas em lauré são cinco Eu só precisava de pastilhas E de dançar De vez em quando Tinha pensamentos Que me angustiavam E que precisavam desaparecer Não podia tê-los A assombrar a minha cabeça Não percebia Porque aqui isso Me estava a acontecer Tomei muitas pastilhas O meu coração batia Bastante depressa Vi a Madalena A nossa relação Que não funcionou Apareceram os meus pais Eles terem estado Pouco tempo comigo As mulheres mais velhas Com quem eu me sujeitava A estar pelos presentes A droga que eu produzia Tinha a cabeça Quase a explodir Se dançasse Não pensava E continuava A não querer pensar Assim era melhor Dancei até ensurdecer O meu cérebro Simplesmente existir Ao chegarmos de Loré E após uma intensa ressaca Que demorou uns dias A passar Reparámos numa coisa esquisita O que é isto? Perguntou Isabel Num final de tarde de sábado Em que combinámos Encontrar-nos Vendo em cima da cama Do Diogo Muitos papéis mal rasgados Isto o quê? Perguntou o Diogo Sem se virar Na direção dela Por estar demasiado Concentrado A jogar GTA Papéis Cheios de e-mails O Diogo levantou-se Abriu a sua mochila E atirou para cima da cama Ainda mais papéis daqueles Sabem o que isto é? Consumidores Os consumidores Da próxima colheita Do cartel da Lapa Pelos vistos O Diogo andava a pensar Muito sobre o assunto E em Espanha Lembrou-se de pedir Aos miúdos Em quem vendemos a erva Os seus e-mails Para os avisarmos Quando estivesse pronto A colheita seguinte Em mails nacionais Internacionais Ele estava a levar O negócio cada vez mais a sério Uns dias mais tarde Disse-me para ir a casa dele Porque tinha de mostrar uma coisa Ligou o computador Abriu o Facebook E à minha frente Uma página chamada O Player da Lapa O que é isto? Perguntei A página para recebermos encomendas Nós temos centenas de e-mails Dos miúdos de Loré Mas enviar e-mails em massa Tem vários problemas Nomeadamente Poderem ir parar A caixa de spam Além disso Os e-mails são ultrapassados Estamos na era das redes sociais Através desta página Convidamos os miúdos Que nos deram os e-mails E que depois irão sugeri-la aos amigos E nós ficamos com uma giganteza Base de clientes Nacionais e internacionais Desta nem os cartéis do México Se lembraram O Diogo tinha criado uma página Com a foto de uma consola Sempre que o material Estivesse disponível Escrevíamos Game on Depois receberíamos encomendas Através de mensagens privadas E enviaríamos por correio Para todo o mundo As mensagens recebidas Chegavam sempre disfarçadas Não conseguem orientar o jogo Tekken 5G19? E assim começou o nosso negócio De venda online de erva Uma pequena multinacional Já era verão E acabar o primeiro ano No novo liceu Com duas negativas E o nosso novo plano Era fazer erva de alta qualidade Depois de mais Umas horas passadas Na internet Descobrimos Que nos queríamos especializar Em erva Erva de alta qualidade Fazer alguma coisa Memorável Como Purple Haze Ou Alaska Ice Cidimos-nos pela erva Impregnada com LSD Além de me sentir Com a sabedoria De um ancião Tinha a convicção Que ultrapassaram meu pai Era um empresário de sucesso Achei curioso Que tudo aquilo Era feito durante o dia E os pais tinham Era medo da noite A nossa operação Começara apenas Com dois elementos Mas desde lá É que também o João E a Isabel Se tinham juntado a nós Eles não queriam fazer Parte do trabalho duro Dar atenção À humildade da sala Levantar as luzes Ou recolher as folhas Simplesmente Queriam estar ali connosco Sentirem que faziam Parte de alguma coisa Sem trabalhar Por isso A casa da Lapa Passou a ser nosso pote Levavam-se Jolas Bongos Cachemos d'água E coca E ficávamos na descontra À conversa Com tapeadas ordinárias E a fazer concurso De arrotos Que repugnavam a Isabel Tínhamos encontrado Algo que nos unira Outra vez As conversas Andavam quase sempre À volta da sala E do seu problema Da anorexia Ela desmaiava Com muita frequência Mas afirmava sempre Que a culpa era do calor Do período Ou da mãe que a irritava Porque estava sempre A fazer comentários Aos posts dela No Facebook O que tinha levado A que ela tivesse criado Uma lista Em que nenhum dos seus posts Pudesse ser lido por ela Para que a mãe Não desconfiasse disso De vez em quando Enviava um ou outro post Apenas para ela Para a Sara Havia sempre Uma razão Para os desmaios Nós sabíamos Se tudo tinha acontecido Desde o Ricardo Ela precisava De ir a um médico Pelos vistos Só nós é que achávamos isso Num desses finais de tarde Depois de a Isabel Se ter ido embora Para se encontrar Com o namorado Recebi notificações No Facebook De duas mulheres Que queriam estar Comigo nessa noite O passo a palavra Estava a tornar-me Popular entre as quarentonas Mas era-me impossível Estar com tantas mulheres Fisicamente impossível Havia sérios riscos De chegar à andropausa Antes do tempo Eu vou por ti Disse o Diogo Eu também Acrescentou o João A que contei Das minhas atividades Extracurriculares Em Loré Quero experimentar Estar com uma mulher Mais velha Preciso saber Se fazem alguma coisa Diferente das miúdas Voltou o Diogo a dizer Eu também Afirmou logo de seguida O João Parecendo o eco do Diogo Olhei para o Ecra Do telemóvel Mostrei-lhes as fotografias E perguntei Se conseguiam ir Para a cama Com aquelas mulheres Eu sabia Que eles estavam Habituados A estar com raparigas Giras, rijas Pensei Que ao mostrar-lhes As fotografias Desistissem Claro que consigo Disse o João O Diogo também Afirmou com a cabeça Respondi às notificações E expliquei Que não conseguia ir Mas que dois amigos Me substituiriam Podia ser? Sim, claro Foi a resposta das duas E nessa noite Lá se iniciaram Em território pré-histórico Foi muito fixe Tenho de repetir Disse o Diogo Depois de ter saído Da casa Da sua quarentona Uma jornalista Bastante conhecida É divertido estar com mulheres Mais velhas Elas esforçam-se tanto E no fim Dê-me um presente 150 euros Eu teria fodido de bordo Ha 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 O SMS do João Logo a seguir Foi mais ou menos idêntico Sem palavras Pelos públicos Em forma de coração Trola Aronlarol E foi aí Que tive uma ideia Queria comprar rapidamente Uma moto E fazer uma viagem de avião Para um sítio longe daqui Noutro continente Visitar a Madalena Talvez Andava a pensar nisso Precisava de 3 mil euros E se eu começasse A distribuir Mulheres mais velhas Por amigos E por conhecidos Da escola e do colégio Aquela ideia Arrendou espaço Na minha cabeça Durante alguns dias O dinheiro que ganhava Com as cenas de parão Só surgia De 5 em 5 meses O que as coerentonas Davam Era quase todo Gasta em roupa Bebidas Pastilhas E kits Assim Era difícil poupar E chegar aos 3 mil euros O que é que me custava? Nada Era só fazer contacto Juntar a procura Com a oferta Contei ao Diogo A minha ideia Éramos sócios no cartel Iríamos ser sócios Na Pimpo Limitada Era esse o nome Que eu lhe ia dar E assim Com a ajuda dele Começámos a gerir pedidos Mulheres mais velhas Para estarem com Rapazes da nossa idade Recrutei dois amigos Do colégio E o Diogo outros dois As regras eram simples Não se pede dinheiro Se tudo correr bem Elas dão uma gratificação No final Se não acontecer Pelo menos fuderam Não se conta nada A ninguém E muito menos Por estar no Facebook Óbvio Não se fazem juízes De valor dos fetiches Pelo menos À frente delas Tal como esperámos Elas deram sempre Uma grujeta E nós passámos A receber uma comissão Brilhante Tão brilhante Como é óbvio A coisa deu para o torto Muito rapidamente Apesar de estar sempre A comprar coisas novas Os meus pais nunca Desconfiaram De onde realmente Vim ao dinheiro São relações públicas Em discotecas E inscrevi-me Em agências de hospedeiros Foi isto que eu lhes disse No dia a seguir A ter recebido o iPhone Dado pela Teresa Na altura Não imaginei que esta desculpa Além de me ajudar A justificar o que comprava Ou recebia Ia ser fundamental Uns meses mais tarde Para explicar a razão Pela qual Eu estava muito pouco tempo Em casa De modo a dedicar-me Aos meus negócios E sair à noite A qualquer hora Com as coagas Ou com os meus amigos É curioso Que quando fazemos Uma coisa de forma repetida Ela torna-se tão banal Que já não temos noção De como era anteriormente Ou até que ponto Esta pode ser má A minha vida estava muito diferente Desde o dia em que a Madalena Se foi embora Cerca de 11 meses antes Isso eu sabia Mas estava convencido Que fora para melhor Tinha dinheiro Voltei a ser popular Mulheres mais velhas desejavam E o meu consumo de drogas Era maior Nada de grave Sobretudo pastilhas E só quando saia à noite De vez em quando Coca Quando não tinha mais nada Mas não era o único Pronto Quer que saísse Reparava Que havia cada vez mais pessoas Da minha idade E bem mais novas A fazerem o mesmo Nós Não éramos drogados Como também não éramos alcoólicos Por bebermos com regularidade Fazia parte do nosso estilo de vida Era apenas à noite Os drogados Não conseguiam viver sem ela Começavam logo de manhã Se não nos rotulássemos Não nos questionávamos E como nunca nos acontecia Nada de mal Era sinal Que estávamos a fazer tudo Com moderação E que éramos responsáveis Além de mais Havia sempre pessoas À nossa volta A vendê-la E isso criava Uma falsa sensação De normalidade Nesse verão Mal tive um minuto parado Entre cultivar cannabis Gerir negócio online Quarentonas E ir para a cama com elas Precisava como nunca De sair à noite Para descontrair De outro modo O meu cérebro explodia Cada vez que o fazíamos Consumíamos mais Sair sem tomar nada Era simplesmente aborrecido Por isso As noites tinham de ser épicas Saíamos sempre os quatro Começando a noite Em Santos Cais de Sodré Ou Bairro Alto Depois Íamos para uma De várias discotecas Que na altura Frequentávamos Dependia da noite Tinha era de ter Muito dark techno Psytrance Ou art style Ou precisava De sentir pancadas Fortes na cabeça Estávamos sempre Tão acelerados Que as noites Só acabavam ao nascer do dia Muitas vezes Ainda íamos a um after hours No Cais de Sodré Das noites desse verão Lembro-me de muito pouco Chegava tarde a casa Acordava tarde Saía para trabalhar Encontrava-me cada vez mais cansado As minhas tardes Eram passadas Com quarentonas Malfodidas Desejosas de vingança Ou de experimentarem coisas Que os maridos Não tinham coragem de fazer A palavra passava depressa No Facebook E era permanentemente Contactado Pela amiga da amiga Pela amiga da amiga De alguém que conhecia Alguém que eu foder À medida que as semanas Decorriam Fiquei com cada vez menos Pachorra para estar com elas Sobretudo as que queriam Que as tratasse como putas As que me chamavam Pelo nome do marido E que depois me agrediam Verbalmente Ou as que achavam Que eu deveria ser eu Aos 17 anos A realizar todas as suas Fantasias sexuais Os meus pais Nunca disseram nada Sobre os meus horários Se calhar até sentiam O orgulho Por verem a sustentar-me Depois de surgirem Os problemas financeiros Ao pouco tempo Que estava em casa Deu-me para perceber Que o meu pai Passava cada vez mais tempo lá Inicialmente achei Que ele estaria doente Mas numa noite Em que planeava jantar fora Pediram-me Para que não fosse Precisavam de falar connosco Como o dinheiro O meu pai já não tinha Imaginei que fosse Uma coisa qualquer Não era O vosso pai e eu Precisamos de vos dizer uma coisa A minha mãe gostava muito De fazer as introduções Aos assuntos sérios Deixando depois o meu pai Desenvolvê-los Fui despedido Roubou Foi apanhado a dormir Passou cheques em branco Pela minha cabeça Passaram várias hipóteses Não entendia como é que O meu pai sendo administrador Era despedido Então e quem é que iria Administrar a empresa? Eu continuava a saber Das notícias Através de Facebook E como tal ainda não percebera Que estávamos numa crise Fortíssima E que havia despedimentos Por todo o lado Apesar dessa empresa Ser uma multinacional Tinha-se decidido Fechar os escritórios De Lisboa E seria tudo Administrado a partir de Espanha E agora? Perguntou a minha irmã Nenhum dos dois Conseguiu responder Há já algum tempo Que os trabalhos de freelancer Que a minha mãe fazia Em festas e em eventos Estavam a escassear Logo A coisa era grave Sem reservas de dinheiro Sem trabalho E apenas com uma indemnização Meu pai teria de começar A procurar rapidamente Um trabalho Nos dias a seguir Ouvi o meu pai E a minha mãe Falarem várias vezes Que cada vez Havia menos ofertas De emprego E que ele já era velho Para a maior parte Das coisas Que existiam no mercado Estas conversas Eram tensas E em poucos meses Passámos de uma família Com muito dinheiro Para uma situação Que nunca imaginei Pobres Isso começou a afetar-me Deixei de estar Com as quarentonas Ficando apenas com a Teresa Com quem me sentia seguro Ela já não dizia palavras Como pênis Beijinho Ou fornicar Agora eram Caralho Brocho e foder Sentia-me orgulhoso Por saber que a influenciava Mas nossos encontros Eram habitualmente Dez em dez dias O meu único escape Foram as saídas Nessas alturas Só me sentia bem Quando tomava pastilhas Comecei a tentar Falar de novo Com a Madalena Precisava de sentir A proteção do conhecido Quando estive com ela A minha vida era segura Sentia de novo Necessidade dessa sensação Mas ela continuava A não responder Aos meus SMS E telefonemas Tinha seguido com a sua vida Até me bloquearam No Facebook Eles o quê? Perguntou-me o Diogo Sem conseguir acreditar Uns dias depois Dos meus pais Terem contado o que se passava Estão a marcar Encontros Diretamente com as quarentonas Respondi-lhe Ao longo desse verão Estava a sentir Que havia cada vez menos Pedidos de quarentonas Imaginei que as férias Fossem a causa Idas para o Algarve Miúdos em casa Não estranhei Até que uma noite A Teresa me contou Que saíra na véspera Com uma amiga E que foi lá Ter um dos seus amigos E que depois Eles tinham ido embora juntos Uns telefonemas Mais tarde Descobri o óbvio Nunca me lembrei Que a partir do momento Em que os nossos recrutas Começassem a ter clientes Habituais Não precisariam De nós para nada Uma das minhas fontes De rendimento Estava a desaparecer Precisava de fazer Alguma coisa E fiz Smart Shops Disse-lhes nessa noite Ando com curiosidade De experimentar drogas legais Há algum tempo Drogas legais? O que é isso? Perguntou a Isabel Que nunca tinha ouvido Falar nelas São químicos Com componentes Que não estão legislados Logo não é legal Serem vendidos Os efeitos Que provocam São semelhantes À coca Heroína Cannabis Etc Há para todos os gostos Expliquei Fomos até à loja Que ficava no Seis Estriscos Zona antiga em Lisboa Aberta até a meia-noite Estava cheia de miúdos Da nossa idade E de pessoas mais velhas Mas na embalagem Diz que é um fertilizante Para plantas Sim É o que temos de pôr Para não haver problemas Com as autoridades Qual é que é o melhor Substituto da cocaína? É o blow Quanto é que custa Uma embalagem com 1 grama? 38 euros Isto é seguro? Desde que não abusem? É À medida que víamos As vitrinas dentro da loja Ouvíamos as várias pessoas Que lá estavam A fazer perguntas ao vendedor Ele com muita calma Ia explicando À nossa frente Havia dezenas de embalagens Com nomes Que nunca levariam Alguém A pensar que eram drogas Bloom Charlie Caramba Strong Hawaiian Baby Eram incensos naturais E fertilizantes para plantas Na parte de trás Diziam que não devia ser Consumido por humanos Mas todos sabíamos Que era para isso mesmo Que eles ali estavam Comprámos cada um Uma embalagem de blow Dose recomendada Para uso interior e exterior Meio grama por planta Regar bem após aplicação Ou seja Nós éramos a planta E a rega Uma garrafa de água Que devíamos ter sempre connosco Saímos da loja E olhámos uns para os outros Meio desconfiados Como é? Vamos tomar? Perguntou João Sem esperar pela resposta deles Fui comprar água Abri a minha embalagem Engoli-o Comprimido E esperei O dobro da dose Recomendado Eles seguiram o meu exemplo Mas com as latas de cerveja Que tinham comprado A uns chungas Que as vendiam na rua Nessa noite Os meus pensamentos Foram engolidos Não me lembro do que fiz A não ser achar Que estava sóbrio Conversava com pessoas Aliás Elas falavam comigo E eu respondia-lhes Escrevendo-me no telemóvel Achando que estava A fazê-lo de viva voz A minha cabeça Estava ativa Como nunca a senti Tremia por todos os lados E tinha ainda mais vontade De dançar do que era habitual Na loja Esqueci em perguntar Se podia beber álcool Pelo simples ou não Só bebia água Eles não Sinto-me mal disposto Começaram a dizer um a um Eles estavam brancos Um branco sujo Podre Iam para a casa de banho Gregavam e regressavam Eu não podia perder o meu tempo A tomar conta deles Havia coisas mais importantes Para fazer Dançar Pular Falar com as pessoas Não me lembrar O dizia E falar de novo Com as mesmas pessoas Como se fosse a primeira vez Dei por mim Na casa de banho Com alguém A fazer-me um broche Não senti Não sei se terá sido Imaginação Na pista As pessoas Pareciam não ter ossos E mexiam-se Como se fossem de plástico Aquela sensação Era fabulosa Eu não queria Que a noite acabasse Mas se acabasse Precisava que a seguinte Chegasse o mais depressa possível Para eu voltar A fazer o mesmo Acordei junto ao rio Com o sol a bater-me na cara Estava sozinho Vi um táxi Apanhei-o Para onde? Para Para Não me lembrava onde morava Ainda bem Não queria ir para o local Onde tudo se desmoronava Ande por aí Está tudo bem consigo? Sorri Disse que sim Pus a cabeça fora do carro E ele arrancou Sentia o frio da manhã A picar-me na cara Acordei deitado À porta da minha casa Com a chave ao meu lado Tinha conseguido Abrir-a da rua Mas já não tivera forças Para fazer o mesmo A da casa Com muito esforço Levantei-me Acordei às quatro da tarde Ninguém me chamou a atenção Culpabilidade Um dos benefícios Ter pais desempregados Não se sentem no direito De dizer nada Fiquei o resto do dia A ressacar A sentir-me muito cansado Parecia que tinha uma gripe E que o corpo mal Conseguia reagir Ao que lhe pedia Bevi muita água Mas não tinha vontade de comer Fiquei mal disposto Durante horas A minha atividade cerebral Não parava Precisava de fazer Muitas coisas Começaram a aparecer-me Várias ideias de negócios Eu tinha de me safar por mim Já não podia contar Com o dinheiro dos meus pais E foi esta a brilhante ideia Que tive E só o Diogo No dia seguinte Ele olhou atentamente Para mim Para ver ficar Se eu estava a brincar Estás a gozar Não estás? Não Óbvio que não Achas mesmo que isso vai funcionar? Não acho Tenho a certeza E quem é que recrutamos? A Isabel A Sara E se não forem elas Arranjaremos outras pessoas É fácil A todos ganhamos dinheiro Aos poucos A cara dela passou de incerteza A uma enorme felicidade E deu-me um abraço É genial Genial É complicado Ae A A